E falando sobre questões de saúde pública, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, se encontrou hoje com o presidente Lula. Quem tem as informações, os detalhes e fala ao vivo com a gente, direto do Palácio Planalto, é Gabriela Noronha. Gabi, boa noite pra você, conta pra nós aí o que você apurou desse encontro. Boa noite, Roberto, uma boa noite a todos que nos assistem. Olha, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, chegou aqui no Palácio do Planalto por volta das 18 horas. Ele estava acompanhado da ministra da Saúde, Nízia Trindade, e eles se encontraram com o presidente Lula agora à tarde. Essa reunião durou aí por volta de uma hora. E olha, o representante da Organização Mundial de Saúde visita o Brasil para o lançamento do plano de eliminação de doenças determinadas socialmente. Essa é uma ação do Ministério da Saúde que tem o objetivo de tentar eliminar doenças como tuberculose, malária, HIV e rancenis. E esse evento vai acontecer nesta quarta-feira. E olha, a visita do Tedros Adhanom também coincide com o esforço do governo federal aí para combater a dengue no país. Volto com você no estúdio, Roberto. Tá ótimo, Gabriela. Obrigado. Boa noite pra você, viu?